Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com as crianças de berçário 1, 2 e o maternal. Hoje eu tenho três propostas para sugerir para vocês testarem em casa com seus filhos. Então vamos começar com a brincadeira, um jogo de encaixe na bandeja de ovo. Então vocês vão precisar de uma bandeja de ovo, de papelão, dessa comum. E aqui eu fiz furos com chave de fenda, o suficiente para passar essas hastes flexíveis que vocês têm em casa. Então para berçário 1, você vai deixar simplesmente que ele encaixe nos buraquinhos. Não importa a cor, você não vai frisar isso ainda, que eles são pequenininhos, eles só estão sendo estimulados, a concentração, a coordenação deles e eles vão se divertir com isso. E para os maiorzinhos que já estão aprendendo as cores, você pode pintar a pontinha, as pontinhas das hastes coloridas correspondente com as pontinhas da caixa. E aí você deixa ele encaixando a cor certa, deixa ele descobrir, às vezes ele não vai precisar que você fale, ele já vai entender e aos poucos você vai estimulando, você vai perguntando aonde você colocou para ele falar a cor, para ele assimilar e ele vai aprendendo e vai se divertindo também. Se você quiser problematizar, que é sempre bom, você pinta alguns cotonetes a mais do que você colocou na caixinha. Então ele vai colocar, por exemplo, os dois brancos e vai sobrar um. Então é um desafio para ele, é um conflito e ele vai ter que resolver. Ou ele vai colocar onde não tem nenhum pintado ou ele não vai colocar em nenhum. E você vai perceber qual a estratégia que o seu filho vai utilizar, o aprendizado dele. Se você não tiver ou não quiser usar essas hastes flexíveis, você pode substituir por palitinho de sorvete. No caso você não vai furar com chave de fenda, você vai furar com uma faquinha mesmo. E é a mesma ideia das hastes. Ele vai encaixando e para você problematizar e trabalhar as cores, você vai pintar cada gominho de uma cor correspondente com a cor que você vai pintar no palitinho também e dá super certo. A segunda ideia é o encaixe de espaguete no escorredor de macarrão. Então você vai deixar ele ao contrário, perto da criança e vai deixar um pouquinho de espaguete na mão dela. Ele vai encaixando nos buraquinhos, estimula a coordenação motora fina dele, a tensão e também ele vai precisar um pouquinho de destreza, porque como é molinho, então ele vai quebrar vários dos espaguetes. E aí ele vai ter que tomar esse cuidado para não quebrar, para conseguir colocar. Deixa ele aproveitar, ele vai ficar um tempinho ali, depois ele vai desistir, ele vai parar e você guarda de novo. O escorredor de macarrão, você deixa ali separadinho para você usar à noite, quando estiver escurinho e a gente vai fazer uma outra brincadeira com as sombras. Então de noite, num ambiente bem escuro, você pega o celular com a lanterna acesa, coloca por baixo do escorredor e num ambiente bem escuro você vai ver como vai ficar refletido e você vai apreciar com seu filho as luzes, você vai poder brincar que está numa festa ou no espaço cheio de estrelas. É bem bonito e gostoso para você fazer com seu filho, bem diferente. E a terceira e última sugestão de hoje é a pintura por sopro. Então vocês vão precisar de uma folha, canudo e tinta guache. Aqui eu diluí já na água para ela ficar mais molinha, para ela correr na folha. Então a princípio você vai jogar alguns pontinhos de tinta na folha, colorido, faça de várias cores que você tiver e deixe a criança assoprando. Vai falando para ele não deixar cair da folha, aí ele vai virar quando estiver chegando na pontinha. Ele vai ter a estratégia dele, vai ficar um desenho divertido, abstrato, bonito e você vai poder decorar em algum ambiente da sua casa. Outra ideia para você fazer também com essa brincadeira de soprar, você pode fazer uma corrida com a tinta. Então você prende a folha na mesa, uma fita adesiva e você vai colocar a tinta bem no comecinho, que é o ponto de partida, para a quantidade de participantes que você for fazer. Se tiver dois, aqui eu coloquei para duas cores. O ponto de chegada é o fim da folha, então você vai soprando e vai ver quem chega lá no final. Se você viu que está fácil, vira a folha, deixa ela na vertical, que o percurso vai ser maior. Se você tiver um quintal, um lugar mais aberto, que você quiser fazer, delimita o espaço no chão e faça que vai ser divertido e vai ser legal da mesma maneira. Bom, e aqui eu usei a tinta guache diluída na água, mas se vocês não têm a tinta guache em casa, vocês podem improvisar com uma tinta feita com um supo em pó, beterraba, uma tinta caseira mesmo. E lembrem sempre de prestar atenção no canudinho, porque a criança tem menos fôlego que a gente. Então se você vê que está difícil para ele assoprar, você corta e deixa ele menorzinho, que vai ficar mais fácil para ele. Bom, essas foram as sugestões para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ter acesso a mais ideias, clique no ícone do perçário 1, 2 e o maternal. Compartilhem o link lição de casa com amigos, vizinhos e mandem as fotos para as professoras das crianças realizando as atividades. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima!